Amigos ouvintes, hoje eu não vou denunciar nada. Vou promover uma coisa muito boa que surgiu em nosso cinema e televisão. Qual é essa coisa? Daqui a pouco eu conto. Antes, eu contemplo o horrendo quadro nacional na política. Não sabemos o que vai nos acontecer. Vivemos um tempo em que as velhas maneiras de analisar uma situação histórica ou política caíram em desuso. Isso. Há uma grande crise para interpretar o país nesse momento de medo e de desesperança. Ninguém sabe o que fazer enquanto babuxamos na suja confusão política em que nos jogaram os delírios do Janot, que abriu as portas para os congressistas reacionários, que se recusam a votar pelas reformas, como a da Previdência, por exemplo, se o governo não lhes der o que os americanos chamam de pork barrel, isso, a carne de porco da corrupção. Hoje temos apenas a vaga esperança que a economia continue melhorando, como já está, aliás, graças a nada mais que o óbvio caminho que a equipe econômica executa bem. Mas ninguém sabe o que vivemos. Por isso vou falar da tal coisa boa que anunciei. O Canal Brasil produziu uma série de 13 capítulos chamada Inventores do Brasil, isso. A série foi escrita por Hélio Gaspar e Fernanda Henrique Cardoso, que também narra os episódios. É simplesmente maravilhosa a série para nos fazer entender o intenso agora, que, aliás, é o título de um belo filme de João Moreira Salles que está passando. Mas, como eu dizia, quem quiser entender o agora, assistindo a essa série, verá como se formaram as estruturas do atraso e dos problemas dos últimos 117 anos, desde a Proclamação da República até Tancredo Neves. Entre no NOW, em Programas de TV e Canal Brasil. Lá está a série. Esse filme devia passar nas escolas e universidades para mostrar aos jovens os tempos que nos construíram. Inventores do Brasil foi idealizado e dirigido por Bruno Barreto, um trabalho de cineasta de alto nível, estético e político, que pode nos ajudar a encontrar um novo caminho para o país. Inventores do Brasil é imperdível. Inventores do Brasil. E aí Inventores do Brasil. E aí